Quando entra no QGIS no Transifex, é essa a janela que aparece. Estão conseguindo ver a tela principal, né? Quando entra. Então aqui, eu abri aqui para justamente tirar uma dúvida que eu estava. A palavra não é mais string. São total 143 mil palavras, 143.102 palavras no total. Eu estou falando da aplicação, do application, que é o QGIS desktop, multiplataforma. Então, o que que... Vamos ver aqui. O que que falta? 27.155. Talvez vocês não enxerguem o número, porque está bem pequeno aqui. Falta para traduzir, né? O application, né? Só que antes estava... Então, a gente tem alguns recursos aqui interessantes, ó. Para quem vai se debruçar mesmo na tradução. Depois a gente pode explicar melhor, né? Dá para descarregar a tradução. Depois, carregar ela, né? Então, por exemplo, dá para descarregar em espanhol. Passar para o português e carregar ela em português. Mas tem que abrir a portuguesa e a espanhol lado a lado para ser exatamente igual também, né? Toda a estrutura. Eu fiz bastante disso também, né? E confesso que também fiz esse processo de deixar só espanhol. Eu esqueci de estar falando. Então, no desespero de carregar mais e mais, a gente carregou e não deu tempo de ir lá e trocar a língua, né? Então, tem que carregar e depois ir lá trocar do espanhol, né? Então, o espanhol já é bem mais tranquilo também para fazer. Mas, enfim. Aqui, então, quando eu abrir vai aparecer essa página principal. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando vocês entrarem no projeto, né? Vou carregar ela. Volta, volta. Aqui. Então, aqui tem um menu, aqui, ó. Então, essa é a visão geral do projeto, ó. Ao project, né? Todos os projetos do QGIS, né? Incluindo o nosso, do português. Todas as línguas estão todas ancoradas aqui. São 101 idiomas, né? Então, nós somos um dos idiomas que está ancorado aqui no projeto. São cinco projetos. Aqui estão eles, ó. Então, é o projeto QGIS Desktop, o projeto Documentação, o projeto Website, já mudou aqui. Isso aqui mudou agora para o TES. Antes ele estava junto, como eu tinha falado. E dois projetos que são, que eles não podem abandonar, porque senão eles não conseguiram ainda arrumar uma forma de manter salvas strings. Que foram traduzidas. Se eles tirar aqui, perde para cá também algumas coisas. Então, isso aqui ficou dois arquivos mortos aqui, mas muito importantes também. Então, é basicamente aqui nesses três primeiros aqui é que a gente vai trabalhar, né? Então, eu poderia mostrar, por exemplo, para vocês o desktop, né? Então, o desktop vocês vão clicar, vai abrir. Então, esse número aqui é um número total, nas 101 línguas, né? Então, são mais de 144 mil palavras. Disso tudo já foi traduzido nas 101 línguas. 63... quase 64%, 63,96%. Foram traduzidos, né? Então, total de palavras traduzidas, percentual de palavras traduzidas. Revisadas é um percentual bem pequeno, pode ver. São poucos os países que tiveram fôlego para traduzir e revisar, né? Então, o processo de revisão, ele vem após o processo da conclusão da tradução. E aí, tem o... Ah, perdão, pessoal. O traduzido nas 101 línguas é 36%. O que está por traduzir é 63%, né? Então, esse é o valor aí que a gente tem global aí de todas as... No caso, nesse projeto da desktop, são 91 idiomas, né? Sendo que são 13 idiomas que estão totalmente zerados, sem traduzir, né? Então, é mais ou menos essa informação que tem aqui. E aí, como é que a gente acha o nosso projeto aqui, depois, quando nós estiver navegando? Então, vai mostrar todos os idiomas aqui. Leônidas. Oi. Eu só queria te perguntar, né? É por traduzir, traduzir, tomando como base o quê? O inglês, é isso? Sim, ele parte do... a língua mãe é o inglês. A língua mãe da... a programação, o desenvolvimento do QGIS foi feito todo ele em inglês, né? Todo o desenvolvimento do... é feito em inglês, né? Então, a língua mãe da programação do QGIS, de todo ele, né? É o inglês, né? Então, aqui vocês podem ver que existem quatro línguas que já conseguiram traduzir 100%. Tá dizendo aqui, ó, traduzo pronto para utilizar. Pronto para utilizar. Aqui tá 100% traduzido, né? Algumas línguas aqui, o italiano, o chinês, né? Norueguês, alguma... E aí a gente vai ter línguas e variações, né? Por exemplo, português de Portugal e português do Brasil. Então, o português do Brasil já conseguiu... Já conseguiu traduzir 128.800 palavras. Então, 12.723 por traduzir. Porque há redundância aqui, pessoal. Não fique assustado com esse número aqui. Porque há redundância, no mínimo, uma triplicação, né? No momento que vai traduzir o application, ele vai passar para versões antigas do QGIS também, que estão contabilizadas aqui, ó. São versões antigas que não foi conseguido atingir o 100%, mas quem comanda é o application, né? Então, a gente pode passar a entrar aqui, então, ver recurso, né? No momento, depois, que a gente já está conhecido e cadastrado, vai direto, pode ir direto traduzir, né? Então, a gente vai aqui em ver recursos. Eu estou mergulhando mais a fundo dentro já do desktop, né? Os outros são bastante similar, né? Isso que eu estou explicando aqui. Vai ser bastante semelhante e similar. Então, aqui nós temos o application com 87%, 87.2% traduzido. E aí vem a versão 3.16, tem 96%. É a versão de longa duração antiga, que mudou agora no mês de fevereiro, né? Agora, a gente já está nessa daqui, ó, na 3.22, né? Então, atentem que para a versão atual de longa duração LTR, né? A 3.22 está 90.89% traduzida, né? Então, dentro, e aqui a LR atual, né? Se eu não estou equivocado, vai ser a LR próxima a 24, 3.24, a versão para testes, né? A versão mais avançada do QGIS. Então, o application, aqui é a grande entrada. A tela, traduzindo ela, vai ser alimentados os outros, as outras quatro versões que tem aqui. Então, essa é a visão que a gente tem. Então, o QGIS, interface gráfica, né? GUI, aqui, ó, categoria. Então, aqui tem algumas informações, né? 17 de fevereiro, foi a última atualização dela, né? Está bem aqui, ó, 17 de fevereiro. O total de... aqui ainda tem a palavra string e palavras, né? String são 28 mil palavras, 143 mil palavras. O que que é... contabiliza matematicamente aqui? String, vamos entrar aqui para mostrar para vocês o que é uma string, que vai ficar mais fácil. Então, você vai clicar em cima do application, vai abrir uma nova janela, né? Minha internet está um pouco lenta, pelo jeito. Abriu. E aí, vai vir naquela janela que eu estava antes, né? Mostrando para vocês aqui alguns aspectos. Aqui, eu tenho informações muito importantes, né? Desde o total de palavras, o total de palavras já traduzidas e por traduzir, ainda não traduzidas, né? Repetições aqui, isso aqui também é interessante, ó. Repetições. Então, tem 885 palavras por traduzir. Um total de 15.188. E aqui, a gente tem essas possibilidades de baixar arquivo, né? Se eu não me engano, aqui a gente baixa o TS, eu acho aqui, da tradução, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o processo de download aqui. TS, que é a extensão do Transifex, né? Antes, a gente trabalhava com outras extensões também, né? Como o Sidney comentou. A gente trabalhou com a extensão do QT4, né? E assim por diante. Aí, aqui vai ter todas essas informações, né? Para descarregar e depois, no caso, ele vai descarregar todas as strings, né? Do OTS mesmo. Então, ele vai vir um arquivo. Não sei se aparece essa aba nova na visualização de vocês. Não está aparecendo, não, Leonidas. Eu estou conseguindo só a tela do Transifex que você estava mostrando. Tá, mas eu imaginei que não aparecesse. Apareceu a tela para mim fazer o download do arquivo TS, né? Então, o que é esse arquivo TS do Application? Ele é o arquivo que contém todas as strings, né? E dentro das strings, algumas com uma palavra, outras com duas, outras com dez, outras com vinte, né? Então, essa que é a diferença. A string é a entrada, a instrução de entrada para a compatibilização do arquivo que vai ser traduzido com o que está lá na interface gráfica, né? Que cada pessoa vai olhar, né? É um arquivinho que vai vir junto no momento que você instala também, né? Ninguém enxerga, né? Mas vai vir um arquivinho que foi, na instalação, que foi aquela gota de contribuição que cada um deu ali, né? Alguns deram um pouco mais, outros um pouco menos, né? E é isso que vai aparecer. Esse arquivo TS, a gente recomenda para o pessoal já um pouco mais avançado, né? Trabalhar. Inicialmente, o ideal é trabalhar direto aqui na interface do programa. Então, eu vou entrar aqui para a gente ver um pouco isso menos subjetivo, né? Dentro da tradução mesmo, né? Então, quando você entra no site da tradução, vai aparecer também algumas caixas aqui importantes, alguns menus aqui importantes, informações, né? Aqui na sequência. E dois painéis, né? Um painel aqui do lado esquerdo, perdão. E outro painel, vários painéis aqui do lado direito. Cada uma dessas entradas aqui, ó, é uma string, ó. Vai ter um número bem aqui, ó. Aqui, ó, texto, ó. String 1, 2, 3. Tem aqui, cada uma dessas strings tem diversas palavras. Por exemplo, a string 1 é algorithm description, né? Só tem que vir esses quatro comandos, símbolos aqui, para poder realizar a leitura da linguagem depois lá no programa, aparecer esse botão ou essa instrução no local correto, da forma correta. Essa é a visão em inglês. Essa é a visão. Esse é o original, né? Quando você baixar o arquivo lá, vai vir esses dois aqui. Mas esse daqui foi gerado, português, a partir desse daqui, né? É o que está marcado aqui. Não sei se vocês conseguem ver em verde e azul clarinho, né? E aí, como ele está marcado aqui, quer dizer que é informações sobre ele que vai estar aparecendo aqui. Sobre essa primeira linha, tá? Então, podem ver que vai repetir. É a informação, algoritmo, description. Que está aqui, está aparecendo bem aqui. A descrição, essa é a caixa que você, usuário, vai poder editá-la. Ó, vamos voltar aqui, ó. Você vai poder entrar aqui, ó, e editar, por exemplo. Lógico, eu estou fazendo só uma demonstração, mas vou manter da mesma forma que estava, não vou alterar, né? Só para mostrar para vocês que aqui é o ponto que o tradutor vai carregar a sua tradução, né? Então, o termo está aqui e a tradução vai ser carregada aqui. Hoje, atualmente, de vários projetos já para cá, a gente tem uma biblioteca com sugestões aqui para a tradução dessa string, tá? Essa string é o conjunto de comandos e palavras que tem aqui, tá? Então, um dos botões importantes. Quando existem esses comandos mais complexos e esse sinal de espaço aqui, é importante que você inicie copiando a frase original. Se ela está em branco aqui, você copia a frase original, porque vai vir toda essa instrução aqui, e você altera apenas aqui dentro a parte que está em inglês, passa ela para o português. Então, você vai dar um copy aqui, ó. Deixa eu dar um copy. Copiei, ó. Repetiu aqui, ó. Estão vendo? Repetiu o que está lá. Passando aqui, ó. Então, isso daqui não pode ser modificado de forma nenhuma, pessoal. Aí, principalmente, para o pessoal que vai começar agora. Isso daqui não pode ser colocado, acrescentado espaço aqui, espaço ali, nada, nada, nada. Você vai mexer somente nessa palavra aqui, tá? Nesse caso aqui. Somente nessa palavra. Então, eu vou dar um voltar aqui, né? Lógico, porque já está pronto isso aqui. Então, eu não vou mexendo isso aqui, porque está pronto. Então, voltei, ó. Dei o voltar. Então, eu tenho uma caixinha de comando aqui, ó. Eu posso fazer diversas opções, ó. Copiar. Tradução assistida. Reverter tradução, que foi o que eu fiz a recém. Eu usei já dois botões aqui. Adicionar caractere especial. Se eu quiser, eu adicionar o caractere especial, em vez de copiar a sentença lá, ó. Vai clicar aqui e vai aparecer diversos, ó. Caracteres especiais. E, por último, tem essa ferramenta aqui, que para mim é, inclusive, nova, né? Já fazia uns dias, alguns meses que não entrava por aqui. É uma ferramenta nova aqui, que é para identificação de strings. Através do projeto, né? Então, ele vai, você clica, ele joga numa nova aba aqui, ó. E não localizou, não retornou nenhuma string relacionada a isso daqui, né? Então, ok. No caso de vocês, tudo bem. O professor Leônidas está me mostrando o negócio já feito, né? Vamos ver alguma coisa que não está feita, então? Ou só vamos finalizar aqui, ó. Porque a gente pode ser que use nessa segunda atividade que a gente vai fazer. Que é a biblioteca de sugestões, histórico, glosário e comentários. O glosário a gente sempre tentou, né? Existe um glosário, alguns termos, por exemplo, algoritmo, algoritmo, é traduzido algoritmo, algoritmo, né? Então, você tem algumas recursos para, por exemplo, essa palavra já tem ali no glosário o significado dela em português, tá? Então, a gente tem um glosário que usa termos consagrados na geotecnologia, no geoprocessamento, que precisam ser respeitados, tá? Não tem como eu inventar. Então, eu tento também dar uma, se eu não estou seguro, dar uma conferida sempre também, se o glosário já não tem o termo, né? Então, o glosário já tinha o termo, ok, perfeito. E aí, se eu quero deixar algum comentário? Olha, o comentário também é desejável. Você pode adicionar um comentário e dizer assim, ó. Aconteceu tal, tal dificuldade por aqui, ou tal, tal problema eu observei, tal dessa forma, eu realizei dessa forma. Então, é importante também esses quatro recursos que estão bem aqui, tá? Oi, professor. Oi. Oi, Diego. Eu só queria... Esse negócio do glosário aí, porque assim, era exatamente isso que eu ia perguntar, porque assim, né? Quando você vai traduzir layer, né? Você pode traduzir como camada, ou plano de informação, existem várias terminologias que você pode traduzir essa palavra em inglês para o português, né? Então, esse glosário vai ser mais ou menos a recomendação para você utilizar na tradução, né? Esse glosário é para usar na tradução. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ó, ver glosário. Vamos abrir aqui rapidinho o glosário. O glosário, ele tem, então, uma coluna em inglês, na outra em português, ó. Lá vocês viram apenas dos termos relacionados àquela string, que era a palavra algoritmo, né? Então, olha aqui, ó. Todos os termos que a gente praticamente... A maioria a gente já... Ó, da letra A, né? Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo puxar. São... Vamos ver, página 2. Vai ter diversos termos aqui que o pessoal que é da geoprocessamento, da geotecnologia, já sabe a tradução. Se tivesse ou não em português, a gente já sabe isso. Porque é um termo que a gente lê toda hora em artigos, em livros, em... Assiste a aulas, dá aulas relacionadas a isso, né? Então, eu não gostei desse formato que está o glosário aqui, pessoal. Ele está... Ele não está todas as palavras de uma letra em uma página. Eu vou ter que ir passando página em página aqui, ó. Então, ele já... Dônidas. Vai ter que filtrar aqui, ó. Né? Fala, Sidney. Não, só para responder uma questão aí do Diego, que nem ele falou do layer, né? Você pode traduzir como camada, pode traduzir como plano de informação. Isso. Esse plano de informação, na verdade, ele veio do Spring, tá? Que é um software desenvolvido pelo INPE e em português, né? Então, todos os termos do Spring estão em português. Nós não optamos de usar os termos do INPE, né? Do Spring, principalmente, para o QGIS, porque o INPE, ele tem uma linguagem própria. Ele cria o software lá dentro dele, o código de programação é único, exclusivo dele, e os termos são deles. Se você pegar a bibliografia mais geral, você vai encontrar termos mais comum, camada, né? Na tradução de outros softwares, por exemplo, o IDRISE, que foi um dos primeiros a ser traduzido para o português aqui pela Universidade do Rio Grande do Sul, do que plano de informação, tá? Então, esse termo, ele é mais exclusivo do software Spring. E aí, a gente não quis deixar preso o QGIS com amarrado ao Spring, especificamente. Até o próprio INPE, hoje em dia, está mudando, por exemplo, o TerraLive deles, o TerraHydro, eles estão adaptando para o QGIS. Por quê? Porque o QGIS é mais popular, digamos assim, e é um termo mais geral. Então, você vai achar em artigos, inclusive lá em português, Portugal, sendo usado o termo camada e não plano de informação, tá? Só para analisar o porquê que a gente... Eu entendi, Cid. A única coisa que eu... A minha dúvida não foi nem em relação a porquê não usou o plano de informação, o camada. É o seguinte, a minha dúvida é mais em relação a... Se existe um termo que pode gerar, por exemplo, duas possibilidades de palavras em português para traduzir, onde que eu vou consultar para saber o padrão que está sendo utilizado no QGIS para que eu traduza em relação ao padrão. Para que não fique assim, por exemplo, um menu traduzido como uma coisa e o outro menu traduzido como a outra coisa, que na realidade vai dizer a mesma coisa. É isso que eu quis dizer, entendeu? Não, verdade. Realmente acontece... Eu acho que é no glossário, né? É isso que a gente tira dúvida? Isso. Exatamente. A gente tenta sempre entrar no glossário para poder ficar as dicas do que... Beleza. É, fica um desafio para nós adotar... Eu também posso fazer uma meia-culpa que pouco adotei o glossário, né? Porque naquela... Porque a gente era poucas pessoas para fazer muito trabalho, né? A uns anos atrás. E acabou que nem tudo, né? Foi possível de se fazer. Por exemplo, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tu tem layer, layer, layers, layers. E aí tu tem a substantivo, né? Aí tem relacionados com layer, né? Então, realmente, esse exemplo que o Diego coloca é muito importante. A camada layer, isso daí também é da... Não é só da área de SIG, essa palavra. Ela é da área de geologia, que também layer em geologia é camada. Não é uma camada geológica. Então, a palavra camada foi adotada pelo projeto PT-BR, Português Brasil, nós adotada dela, e não plano de informação. A gente sabe que o plano de informação é usado, foi proposto pelo Câmara, pelo professor Gilberto Câmara e equipe do INPE. E são praticamente a mesma coisa nesse caso da camada de raster, camada, camada vetorial, camada... Seja ela qual for, né? Camada WMS, né? MMS, o que for. Enfim. Mas aqui, então, poderia ficar um desafio para nós ir completando, né? E talvez não precise vir aqui no Glosar especificamente e começar a completar ele. Aqui, vamos ver, aqui vocês vão ter a possibilidade de adicionar o termo. Por exemplo, Description. Description. Está faltando aqui, ó. Então, adicionar termo. Então, vamos adicionar um termo, né? Vamos ver aqui. Espera aí. Isso aqui eu também nunca tentei fazer isso, de adicionar termo. Mas eu não sei se não tem que usar aqui a própria palavra Description. Então, isso aqui fica um desafio para nós olhar. Não sei se o Sidney já fez isso alguma vez. Para, por exemplo, vai ficar as duas palavras que estão aqui principais, menos o Do, que é, no caso, uma ligação ali, né? Entre duas palavras. Já há apostas aqui, mas o Glosário, o fundamento dele é para nós, praticamente, inicialmente, unificar a linguagem de SIG, de gel, né? A linguagem gel que tem aqui dentro. Algoritmo já é um termo da linguagem gel, né? Então, algoritmo é o linguajar da gel. Não tem que eu inventar firula. A tradução para algoritmo é algoritmo, né? Perfeito, eu acho que até pode ser até como uma boa prática para traduzir, né? Em termos técnicos, a gente ter esse cuidado de sempre que não houver algo descrito no Glossário, da gente ir lá e atualizar o Glossário, entendeu? Que aí facilita para outros tradutores, futuramente, né? Exatamente. Para a gente fazer uma tradução uniforme, né? Com certeza. E vocês viram que o programa é acumulativo. Olha aqui quantas sugestões já tem, ó. O Jeff deu essa sugestão. Eu aqui, o Léo, deu essa sugestão. Então, Jeff, de novo, aqui, em outro momento, em outra versão, ó. Mostra até a versão que foi que nós, que cada um deu essa sugestão, ó. Jeff, de novo, aqui, ó. Então, esse aqui é voluntário, ó. Então, as pessoas aparecem e aí tudo, nada se perde. Isso que você está falando, Diego. Se você colocar uma palavra nova, ela vai, na próxima vez que for aberto, vai aparecer aquela palavra. Então, ela é um programa que vai agregando. Vamos fazer desse programa uma bola de neve positiva, né? Que não vire uma bola de neve que traga vícios, erros que vão se amplificando também, né? Então, por isso, bastante cuidado. Então, esses três botões eu não falei para vocês, né? São também bastante importantes. Ó, por traduzir e por rever. Nós vamos focar principalmente aqui, pessoal, ó. Nós vamos clicar aqui, ó, por traduzir. E ele vai me apresentar todas as strings que ainda falta realizar a tradução. E qual é a posição dela dentro do arquivo, né? Posição 195, ó. Clico aqui, veio, carregou a palavra aqui e agora está em branco aqui, ó. Porque não foi traduzida. Então, não tem sugestões para ela aqui. E aí, histórico. Ó, parece que tem um histórico aqui, mas... Está em inglês. E aqui as palavras, ó. Três delas que aparecem aqui, ó. Color está traduzido como cor. Ok, correto. Glosário está correto. Pessoal, o glosário ainda... Normalmente está correto, mas pode ser que se tenha algum erro. Então, por isso a gente vai montar o grupo aí para a gente poder relatar essas questões, tá? Então, color, a palavra surface, surfaces, superfícies, e aí color rampa. Rampa de... Color map, perdão. Mapa de cores. Então, color, só que não tem essa... Vejam só, essa palavra não tem aqui, ó. Ele puxou color, ele trouxe uma palavra similar aqui, ó. Então, isso daqui é o filtro que a gente tem que fazer. Isso daqui não tem nada a ver com esse string, né? Então, se for pegar a tradução aqui, ó. Or, da reflexão da luz para... Rolte, aqui me apertei, ó. Rolte surface, superfícies de... Rolte, aqui. Vamos ver se eu consigo... Com uma ajuda do tradutor aqui do... Áspero, superfícies ásperas, rudes, acidentadas, né? Poderia ser de rugosidade, né? Superfícies rugosas, alguma coisa do tipo, né? Então, tem essa questão, né? A gente... Poxa, mas... Onde é que está lá dentro? Se eu soubesse exatamente onde é que estava lá dentro do programa, eu poderia colocar uma palavra mais... Eu colocaria aqui, sem enxergar, superfícies rugosas, superfícies... Algo parecido com rugoso aí, né? Não sei se... Superfície dobrada, né? Superfície... Enfim, vejam só que não é um grau de... Uma palavra aqui que eu me apertei mais, né? Rougue de rugoso em inglês, né? Então, o restante de tudo, um pouco, tu já pega aqui, né? Então, é assim que forma, né? Então, vamos tentar propor uma tradução aqui, ó... Cor... Color, né? Cor... Da reflectância... Para... Superfícies... Rugosas... Reflectância... Eu coloquei reflectância, né? Pode ser reflectância da luz, talvez? Não sei se é muito óbvio, né? Mas que tem light ali no... No inglês... Ah, tem um light aqui, calma lá! Reflectância... Cor da reflectância da luz, né? Estou com meu... Uma palavra... É color of light, então é luz da cor, né? É cor da luz... Perdão... Cor da luz refletida de superfícies rugosas, né? Mas na vida reta, né? Luz e... Mas eu acho que pode ser reflectância da luz. É, pode ser. A leitura, né? Cor da reflectância da luz. Cor da reflectância da luz. Mas isso aí dá discussão, né? É, aqui, tu vê, veja só. Aqui já gerou... Já gerou um ponto aqui que a gente não tem 100% de certeza. E aí, o que que nós poderíamos convencionar aqui entre nós todos de fazer? Professor Leônidas, para facilitar, tem como você verificar, por exemplo, qual que é o módulo, o menu, a parte do desktop application, que essa tradução está pendente, porque pode ajudar. Por exemplo, sei lá, se isso daí for num módulo de censuramento remoto, ou num módulo de... Pode ser no processing, né? Isso aqui pode ser na aba processamento. Ou no modelo de... Ou no modelo de... Alguma coisa, entendeu? Porque isso pode... O contexto também pode ajudar na tradução, entendeu? É bem cantado, Diego. Porque a reflectância é um conceito do censuramento remoto. Do censuramento remoto, é. O que estava fazendo essa tarefa era o... O Naxélio. O Sidney, acho que também fez já algumas vezes esse... Sidney, tu não tem essa informação de como que daria... Porque aqui tem a posição, né? A posição 1095, né? Da string. Agora, como é que tu vê isso dentro da interface gráfica já, né? Onde é que está essa palavra? É, então, aí a gente tem que fazer do modo antigo, como a gente fazia, Leônidas. Lá, abrir o programa e... Na verdade, quem quer enxergar no programa... Bom, deixa eu falar o método atual. No método atual, o que a gente faz? A gente baixa a versão do QGIS Nightly Build, tá? Quem usa o Windows usa o OSGL4W. Baixa Nightly Build, que é uma versão que é compilada toda noite. E aí você vai ter... A tradução já entrou no programa e você já pode ver o que você fez no dia anterior, tá? Então, ele vai sempre sendo atualizado justamente à noite, né? Nightly Build. Só que não é muito prático, né? De qualquer jeito. Agora, para ver em tempo real, você vai ter que usar o QT Linguist. Você vai ter que instalar o software QT Linguist. Aí, lá no começo, o Leônidas mostrou que é possível você baixar o arquivo TS da tradução. Isso. Você vai baixar esse TS. Você vai ter que baixar também no GitHub, do QGIS, a versão master, que é a versão do código atual, o código fonte, e abrir no... Abrir no QT Linguist, e aí ele mostra a janela e você acha o termo dentro da janela mesmo onde ele está inserido. Beleza, Sidney. Beleza. Assim, eu proponho o Diego aí, que é o cara da Geo, né? De repente, nós aí, se juntar e fazer um mapa disso aí, para ficar mais fácil para os tradutores. Para o pessoal. Pode ser, antes de fazer um tutorial. Não mapear, não mapear, fazer um mapa mesmo. A pessoa vai olhar lá, vai ver a posição 1095 está em tal lugar dentro do... Depois vai ter que ser atualizado, lógico, né? Por conta dessas upgrades que são feitos, né? A gente vai fazer um agora, daqui a pouco tem que fazer umas três vezes isso durante o projeto. Mas uma forma de... É um desafio que... Não sei se alguém... Daqui a pouco surge uma proposta até mais fácil, né? Mas mapear seria um caminho muito fácil. Se você tivesse de um lado a tua string e o número dela, e do outro, qual é a caixinha, qual é o botão, qual é a aba que ela está, qual o menu que ela está, lá dentro do QGIS, né? Isso daí sempre, para mim, foi um desafio, né? Eu procurava manualmente lá dentro do programa. Às vezes que eu queria confirmar isso. Porque daí tu coloca... Tu vai lá nas configurações, coloca o programa em inglês e olha, depois coloca ele de volta em português. Então, eu fazia esse processo que é muito mais difícil, né? É muito mais trabalhoso, né? Mas isso lá nos meus tempos, lá atrás, que eu estava ainda da metade para o início do meu doutorado, né? Eu tinha um pouco mais de tempo, né? Eu estou fazendo nesse esquema que eu falei. Eu baixo o Nightly Build e aí eu vou no Transifex e estou traduzindo. Aí eu vejo uma palavra, aí eu vou lá no Nightly Build e tento achar nele onde está. Mas também não é tão óbvio, né? Não é um negócio fácil. O QT Linguist não, porque o QT Linguist abre a interface do QGIS. É, eu proponho que o que vai pegar mesmo é isso daí. Essa questão de a gente estar traduzindo meio que nas escuras aqui, sem ver o que está rolando dentro do programa, vai ficar bem, assim, sujeito a erro, a tradução. Sujeito a algum equívoco, né? A uma falta desse sentido depois dentro do programa. Ô, Sidney. Oi? Oi, Sidney. Ô, Sidney, eu não sei se você teria disponibilidade, mas quando você tivesse uma disponibilidade na sua agenda, de você talvez pegar eu, Danilo, ou mais alguém que tiver interesse, de você só mostrar como que é feita essa... de baixar o Nightly Build, de abrir o QT Linguist, pelo menos em um exemplo único, né? Assim, para que a gente possa talvez seguir essa forma para ajudar nesse gargalo, né? Nesse gargalo que tem, às vezes ajuda, entendeu? Porque aí qualquer coisa eu também me proponho depois talvez a fazer um vídeo e disponibilizar para o pessoal aqui, né? Do grupo. É para eles... É para eles saberem fazer dessa forma, entendeu? Inclusive, essa ideia de fazer o vídeo ou escrever um roteiro, né? Não digo manual, mas um roteiro, lá no site do QGIS Brasil, é uma ideia antiga nossa que a gente queria fazer, mas é que ninguém tem tempo de sentar e preparar isso. Se você ver no site do QGIS Portugal, eles até fizeram um roteiro de tradução do Transifex. Mas a gente nunca conseguiu fazer. Seria ótimo. Excelente se você conseguir fazer. Tá bom, tá bom. E comigo, a gente pode marcar, faça um horário que vocês tiverem, aí eu vejo também se eu estou com agenda livre. E a gente faz isso, a gente faz uma reunião, senta e... Tá bom, tá bom. Eu já vi que várias pessoas já entraram no grupo do Telegram, então a gente marca por lá, tá bom? Perfeito. Valeu, Cidinho. Nada. Talvez o... Mas assim, é isso mesmo, a gente vai ter que ir montando essas... Para suprir a necessidade, que, olha, eu olhando aqui mais friamente, aqui, enquanto vocês estavam conversando, eu acho que a tradução correta seria essa daqui, e eu vou justificar por quê. Eu acho que a professora também deve ter pensado a mesma coisa que eu. Cor da luz, da reflectância para superfícies rugosas. Como é que a superfície rugosa, ela vai... A gente está falando no quê? A gente está falando no binó... Do tripé, do sensoreamento, a gente está falando do sensor e do alvo. Aqui, ó. Superfície rugosa é o alvo, a reflectância é a reflectância que vai chegar até o sensor. Então, a superfície... Aí tem, enfim, ativo e passivo. Teria que ver se é o LiDAR que está falando aqui, no caso, seria o ativo, né? Ou se é sensoreamento passivo. Então, tem tudo isso também que está por trás, né? Então, o professor, ainda tem um adendo, né? Porque, assim, eu não sei muito bem do conceito do color no inglês, mas, na realidade, a gente tem muito claro a questão da cor para a luz no espectro do visível, né? Mas, por exemplo, se você tiver a luz refletida no infravermelho, eu não sei se a melhor tradução seria a cor no infravermelho, entendeu? Isso daí é uma outra questão de estar verificando isso, entendeu? Eu não sei se você me deu a entender em relação a isso. Essa cor aí também pode ser... Se for, por exemplo, radar, a imagem de radar não tem cor. É, exatamente. Tem quantidade. Ele pode estar falando que essa cor aí é o tom de cinza. Isso, isso. É ruposa, ela pode ser mais escura. Isso, isso mesmo. Então, pode ser tom, né? Tonalidade, quando fala color. É, gente, por isso que o contexto é tão importante. Porque, inclusive, eu estou olhando aqui a frase em inglês embaixo, já muda, fala reflecting, né? Cor da luz refletindo de superfícies lisas. Se for traduzir ao pé da letra, né? Cor da luz refletindo de superfícies lisas e a de cima é cor da luz refletida de superfícies rugosas. Até a versão em inglês também tem umas discrepâncias, vocês estão vendo? É verdade, um usa o gerúndio e o outro é o particípio, né? Um é a luz refletida, o outro é a luz refletindo. E muda todo o sentido, né? É. E vocês veem que justamente essa é uma questão que pega bastante. Porque se fosse só traduzir, botava num tradutor automático ou numa inteligência artificial, ou contratava uma pessoa da letras. traduzia do português, do inglês para o português. Mas não é, é contexto. A inteligência artificial ou o profissional de letras não vai conseguir entender o contexto do que está se falando. Nós sim, porque nós conhecemos. Vocês sabem que é radar, então, o radar reflete de um jeito na superfície lisa, de um jeito na superfície rugosa. Então, é contexto que faz toda a diferença aqui. Não, eu entendi. Eu entendi até o recurso da tradução. Na verdade, é uma estratégia, né, Victor? Para poder contratar alguém que não é da UFBC. Mas não é uma pessoa que vai fazer todas as traduções e passar para o outro que vai botar no software. Na verdade, todo mundo aqui tem que colocar o chapéu de tradutor mesmo, né? E é isso mesmo, professora. Até porque as expertise são diferentes, entendeu? Eu acho que o professor Victor, no começo, falou, né? Por exemplo, se a pessoa trabalhar com lidar, por exemplo, talvez ela tenha mais facilidade de traduzir menus da parte de lidar, entendeu? Uma pessoa tem mais experiência em análise espacial ou estatística espacial, talvez tenha mais facilidade de traduzir essa parte, entendeu? Então, não tem como uma única pessoa transpassar tudo, né? É impossível. E o chato, assim, é que não está dividido em módulos, né? Assim, ah, esse aqui são os de se inscrever em remoto. Seria super legal o temático, né? Tipo assim... Então, assim, a sugestão é que a pessoa vá traduzindo aquilo que ela sente mais segurança para traduzir, né? E o que sobrar é porque foi difícil para muita gente, então vai ter que trazer para uma mesa de discussão. Viu, professor Flávia? Colocou uma coisa que eu preciso dar um alerta, né? Eu fiz um filtro aqui, ó, está vendo aqui em cima, para a 3.000? Se eu deixasse aqui, ia ficar dentro de um contexto. Isso aqui não foi por acaso. Ah, entendi. Olha aqui, ó, 1.095. Quem era o 1.094? Pode ser que era... Pode ser não. Era a mesma ferramenta. Ela poderia dar pista para o 1.095. Entendi. O 1.096, pode ver que segue na mesma linha. Então, ainda é a mesma ferramenta que eu estou falando. Entendi. Agora, o 1.129, que é o próximo aqui, ó, aí passou para o Graz. Passou para alguma ferramenta do Graz, ó, que é nativa. Porque aqui vai ter só o core, né? Os core plugins e o core do QGIS mesmo. Tá, então, é mais ou menos isso. Se tu tirar dessa linha e for aqui, ó, vamos ver se ele vai... Vou perder aquela tradução, mas não faz mal. Eu não queria traduzir mesmo porque, justamente porque, no momento que eu der um guardar ali, não sei se vocês viram, guardar a alteração, você foi e vai cair no meio desse arquivão aqui, ó. Sim. Vai cair nesse arquivão aqui e aí só já sabe o que que acontecerá, né? Então, olha aqui, ó. Vamos ver, como é que era o número? 1.000 e... Eu já estou no 10.000 aqui. É 1.095, né? Professor, uma vez que você aperta guardar, ele vai para a revisão, alguma coisa ou não? Ou já vai direto? Ah, ainda tem a revisão, né? É, né? Porque é bom na revisão ir por pares, né? Tipo assim, uma pessoa... Ah, o revisado vai aparecer assim, eu não sei se você está enxergando, ó. CRS, que é SRC, já está traduzido e revisado. Ah, tá. Aparece um tique, né? Já é confirmado, um vezinho. E o que não está traduzido? Ah, desculpa, você ia falar. Não, pode falar. Não, bolinha B... Estou procurando aqui aquela mesma... Ah, tá, bolinha cinza é o que não está traduzido. O bolinha... bolinha cinza. Tá. Eu estou procurando a mil e... Rapaz, já estou na 11.000. Está na 11.000, é. É, mil, é lá atrás. Eu estou viajando, na manhã. Um teste que eu e o Marcelo fizemos é quanto à questão da revisão. E a revisão, talvez até o profissional seria interessante não ir para a tradução. Ele está na revisão. Quem faz a revisão, uma vez que ele marcou revisado, o tradutor não consegue alterar mais. Por quê? Porque aquele já foi validado. Então, é importante o revisor fazer a revisão mesmo e marcar, porque ele marca como validado aquilo. Porque o tradutor, eles vão traduzindo e um vai atropelando o outro, às vezes. O pessoal pega uma coisa que já está traduzindo e diz, ah, eu acho que não, né? Eu acho que tem que traduzir desse outro jeito. E aí, o revisor, quando ele revisa, ele marca, ó, está revisado. Então, está validado, pronto. Então, talvez o profissional não seria interessante na revisão. É uma sugestão. Eu queria adicionar só uma coisinha, é só uma dica. Vocês estão vendo que tem aqui mais informações? Aqui, quando o Leônidas clicou ali, Color of Light, né? Vocês estão vendo aqui que tem, do lado direito, está escrito mais informações embaixo? Estou vendo. Lá tem um escrito que está escrito assim, contexto. E aí, ele, às vezes, é entendível, às vezes, não é entendível. Mas, normalmente, ele dá uma dica de onde que está o... O que que a gente está traduzindo. Às vezes, dá para saber só o que é dentro do Grés. Às vezes, dá para entender um pouco melhor. Mas, às vezes, dá uma dica a mais de onde que está o que está sendo traduzido, tá? Uhum. Tá certo. Eu nunca ouvi falar nessa... GOK Material Width. Parece que é nisso, né? É bem específico. Mas, aqui, a sequência, ó. Em seguida, aqui, já é o processing, ó. O processamento. Então, aqui, muda mesmo. Até aqui, pode ser que seja a mesma coisa. Então, tem, aparentemente, quatro strings aqui que estão relacionadas, ó. E, na verdade, elas têm relação. Elas não estão à toa aqui. Elas estão numa sequência lógica, né? Professor, o senhor pode só dizer o que quer dizer. Cada corzinha das bolinhas aí, o cinza é o quê? O cinza é não traduzido ainda. Está em branco aqui a tradução para o português brasileiro. O verde, ela é traduzida, mas não foi revisada. Aí, essa aqui eu posso aprovar, ó. Três pontinhos, ó. Vamos aprovar aqui. Deixa carregar aqui. E aí, ela vai ficar, ó, apareceu aqui, ó. Três pontinhos, três pontinhos, pá. A sugestão também ali, três pontinhos. Aprovar. Ó, ficou Vzinho. Vzinho quer dizer aprovado pelo revisor. Tá? Aqui é traduzido e aqui em cima é não traduzido. Perfeito. Então, gente, eu acho que era basicamente isso, né? Eu não sei se tem mais alguma dúvida, alguma outra fala de alguém. Posso fazer uma pergunta? Pode. Esses termos que a gente está traduzindo, eles são puxados de alguma versão específica do QGIS? Por exemplo, da 3.22 ou é geral? Esse daqui, nesse caso, a gente está dentro do... Vai aparecer bem aqui, ó. Nesse cantinho, ó. O QGIS Application. O QGIS Application, ele distribui para as versões futuras e também para as passadas. Ok. Aqui já está lançada, né? Por exemplo, a 3.22 já está lançada. Aí a tradução da 3.22 vai estar separada em 3.22, que já foi lançada. O QGIS Application, ele é atualizado constantemente. Está entrando coisas novas. Então, quando sair um novo lançamento, ele vai pegar tudo que está no QGIS Application. Agora, o que já foi lançado, ele pega da sua tradução específica. Por isso que é separado em 3. Eu tenho uma pergunta também. Quando o string não é aprovado, tem alguma marcação, alguma simbologia que aparece? Olha aqui, ó. Desculpa, esqueci o teu nome. É, Danilo. Professor Danilo. O seguinte, olha aqui, ó. Você pode ver nessa caixa aqui, ó. Que a gente tem a opção apenas para aprovar, né? Ou seja, se não for para aprovar, eu vou ter que melhorar ela. E aí vai ser outro que vai aprovar, ou eu mesmo tenho certeza absoluta, eu coloco e aprovo o termo correto em português. É isso. Não tem outra... Depois que ele está já traduzido, só vai habilitar essa tecla aqui, que é a tecla de aprovação, né? E ela só vai ser tocada se a pessoa concordar. Se ela não concordar, ela vai ter que... Se ela tiver tempo e conhecimento, ela vai ter que ir lá e corrigir, né? Colocar no script correto, na tradução correta, tá? E aí aprova. Essa é a prova em 100% da certeza, lógico, né? Se não, ela apenas corrige, que vai aparecer lá no programa também. Porque seria uma... Como é que eu vou dizer para vocês? Seria terrível, né? Se apenas o que fosse aprovado estivesse lá. O nosso... O QGIS ia ser quase todo em inglês, então. Porque aprovado, aprovado mesmo, vocês viram aqui, ó. É um percentual baixíssimo. Aqui não chega a 5%. Entendi. Obrigado. Tranquilo. Gente, eu acho que... Não sei. Vitor, Cid, queria falar. Eu acho que podemos... É. Eu também acho. A minha parte, eu não sei se tem mais alguma dúvida também. Eu não vou... Estou meio apertado de tempo, mas também não vou atropelar muito, já que chegamos a um ponto interessante aqui, né? Que se surgiu dúvidas, a gente pode aproveitar o momento, né? Eu queria, então, aproveitar, assim, para falar, assim, o que precisa para adicionar o pessoal, né? É que o pessoal dê o nome e o e-mail para que a gente cadastre no Transifex e eles possam depois fazer na prática, para lembrar o que nós vimos aqui na nossa reunião. O que precisa, lá vem o professor Chato, que os voluntários olhem para a sua agenda, vejam se realmente tem como contribuir e aí se conseguir achar uma horinha, duas horas, três horas semanais, pelo menos, ou uma horinha lá no final do dia, cada três dias. Não sei como que a gente pode estabelecer, mas, enfim, é importante isso também, né? A gente não deixar tão, um cronograma tão aberto, né? A pessoa, o voluntário, a voluntária, a voluntária, olhe para a sua agenda, verifique sua disponibilidade, né? Verifique se gostou, se se interessou disso aqui, dá uma pensada, se quiser pensar um dia, dois dias, quiser com a coisa fria na cabeça, ver, botar seus compromissos acadêmicos em perspectiva e depois retornar com uma resposta. Porque a gente precisa, assim, um mínimo, né? De interesse, engajamento, que a pessoa se sinta à vontade, que queira também, né? Fazer esse trabalho voluntário, né? Então, é basicamente isso que a gente precisa. Após isso, nos passa o nome, né? Vitor, Sidney, eu, pode ser direto para algum de nós, ou lá no Telegram, que a gente, nossos três, passa a olhar. E assim que a gente puder, a gente acrescenta a vocês dentro do, dos projetos, né? E aí vocês vão também sugerir qual projeto que vocês pretendem voluntariar, se é na documentação, tradução e, ou, interface gráfica, né? Eu acho que poderia ser assim, Vitor, o que que tu acha? O momento está ótimo, não sei se o Sidney tem mais alguma sugestão. É, não, acho que assim, tá bom. Só uma dica, que eu acho que é interessante, é prestar atenção no roadmap do QGIS, do lançamento de versões. Porque lá tem o calendário de todas as versões que vão ser lançadas, né? Para você se preparar, por exemplo, lá tem muita coisa errada na QGIS 3.22.4. Então, quando que vai ser lançado a próxima versão dele? Dia 18 de março, semana que vem. Então, eu posso fazer um esforço, né? Um esforço de corrigir esses erros, para que no dia 18, quando sair a versão pontual, né? O point release, já está corrigido. Então, a agenda do lançamento é interessante também para ver a prioridade, a prioridade não, mas a urgência, né? De fazer aquela tradução ou não. Isso. Tem essa questão aí também, né? Que é importante. Para quem vai ficar um ano no projeto contribuindo, é importante realmente fazer esse mapeamento de o que está sendo prioritário, né? O roadmap, a gente não lembrou de falar, né? Mas ele é muito usado por nós há muito tempo, né? Lá tem todas as previsões, né? Que as previsões são sempre rigorosamente realizadas, né? Essas previsões de datas de lançamento, né? Então, isso também pode ser um fator também que ajude a direcionar esforços, né? Direcionar esforços para isso. Para desenvolver o máximo daquela tarefa que você está precisando naquele momento também, né? Mas a gente tem um caráter assim, eu vejo bastante com um caráter já contínuo, né? A gente está continuamente, pelo menos, tem sempre um projeto em alguma instituição federal que queira se debruçar com isso, né? Então, a gente vê, tem uma visão também de longo prazo, tem uma visão de médio prazo, tem uma visão de curto prazo. Isso que o Cidney está falando é algo curto prazo, né? Então, semana que vem já tem lançamento, né? Então, depois, em seguida, já vai ter outra, né? Cidney abriu, se não me engano. E assim vai, né? É, exato. Porque, assim, por que existe a point release, né? Essa versão pontual? É justamente porque o desenvolvedor, as pessoas relataram bugs no código e o desenvolvedor está lançando um patch, né? Um conserto pra arrumar o que estava dando pau. E a gente, na tradução, pode fazer a mesma coisa. Justamente, tem erros na tradução, a gente sabe que vai ser lançada ali uma correção do QGIS, a gente pode já preparar pra tradução também ser corrigida. Então, a gente vai acompanhando também o projeto. Exatamente. Gente, da minha parte, era isso. Não sei se tem mais alguma dúvida aí, alguma questão. Bom, então, eu fico feliz de todo mundo ter participado. Espero que vocês tenham gostado aí de aprender, né? Como que a gente faz a tradução do QGIS e que todo mundo possa colaborar dentro das suas possibilidades. E, no mais, a gente vai continuar conversando pelo Telegram, por e-mail também. E vai avançando aí no projeto, tá bom? Ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Muito obrigado a todos os colegas aí. Muito obrigado pela...